Pai, o Lucas beijou dois meninos lá no show, que mais três aqui nesta festa. Até o Lucas. Já não te podes ficar com a espira entre os dientes. Então vem cá, vamos sair desse planeta. Vamos elevar pra outro mundo. Se vai ficar querendo mais, 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 mais. A ver como baila a gente, entre o lume e o água tiente. E dígame como se sente, caliente. Caliente, a ver como baila a gente, entre o lume e o água tiente. E dígame como se sente, caliente. Caliente. A festa nunca termina, meu jeito te alucina. A poli você perde mais, se mostrou como é que se faz. Toda a noite, quero pensar sobre o cara. Déjame deixar louca, porque eu quero muito mais. Toda a noite, quero besar sua boca. Déjame deixar louca, porque eu quero muito mais. A ver como baila a gente, entre o lume e o água tiente. E dígame como se sente, caliente. Caliente, caliente. A ver como baila a gente, entre o lume e o água tiente. E dígame como se sente, caliente. Caliente. Escucha bien lo que te digo. A festa nunca termina, meu jeito te alucina. A poli você perde mais, se mostrou como é que se faz. Toda a noite, quero pensar sua boca. Déjame deixar louca, porque eu quero muito mais. A ver como baila a gente, entre o lume e o água tiente. E dígame como se sente, caliente. Caliente, caliente. A ver como baila a gente, entre o lume e o água tiente. E dígame como se sente, caliente. Caliente, caliente. A ver como baila a gente, entre o lume e o água tiente. E dígame como se sente, caliente. Caliente, caliente. A ver como baila a gente, entre o lume e o água tiente. E dígame como se sente, caliente. Quem é Lucas? Sou eu.